As substâncias químicas Algumas substâncias químicas estão tão ligadas à nossa vida ou à nossa civilização, já nem nos referimos a elas como substâncias químicas. É o caso do álcool. Hoje, na Química das Coisas, falamos de um álcool em particular. O etanol faz parte de uma família numerosa que inclui membros como o metanol, que é venenoso, ou o etilenoglicol, usado como anticongelante. O etanol é o único da família produzido para consumo humano desde o início da civilização, razão pela qual é simplesmente conhecido como o álcool. A Química do Álcool no nosso organismo, que é o mesmo que dizer os efeitos do álcool sobre o nosso organismo, já é bastante conhecida. Contudo, ainda existem muitos mitos associados ao álcool. Por exemplo, a ideia errada de que o álcool aquece. Na verdade, o álcool é um vasodilatador periférico. Isto é, aumenta o fluxo de sangue à periferia do corpo. Mãos, pés, rosto e toda a pele em geral. Em situações de exposição ao frio, o nosso corpo protege-se, afastando o sangue dessas zonas periféricas, mantendo-se quente no interior, junto a órgãos essenciais como o coração. O álcool contraria essa medida de segurança do nosso corpo, levando o sangue quente até às extremidades, o que resulta na tal sensação de calor, mas pode também resultar na morte por hipotermia. O álcool é um bom exemplo de que é a dose que faz o veneno. O seu consumo moderado não é considerado prejudicial. Aliás, há mesmo estudos que sugerem que o álcool, ingerido em pequenas quantidades, tem efeitos positivos sobre o aparelho cardiovascular. Já o seu consumo excessivo está claramente associado a problemas que incluem, entre muitos outros, a hipertensão, a demência prematura, a falência do fígado e problemas de desempenho sexual. A escolha é mesmo sua. Para saber mais sobre a química do álcool, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook. Legenda Adriana Zanotto